PMT o programa mais divertido da sua tarde. Com animação, diversão e uma pitada de humor. De segunda a sexta, de uma às quatro da tarde, você tem um Onda Hit. Tá todo mundo entrando nessa onda, entrando nessa onda. Onda OS X. Três anos com você. Vem ver como é três. Aqui vem melhor. Onda OS X. ZYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois. Na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste. Pinho e Minas Gerais. Transmitindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pinho e da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e dois minutos. Quatro de junho, terça-feira, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Estamos ao vivo, em imagem, pelo Facebook, barra Onda Oeste FM, oficial. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site, Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Santa Casa de Pioí lança campanha de arrecadação de doações. Inauguração do sistema de câmeras de segurança é adiado para agosto. Prefeitura terá que investir cerca de vinte e cinco mil reais na compra de materiais para ligação de energia elétrica. Prefeito de Arcos sanciona a lei que reduz salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Sul de Minas tem mais de quatorze mil casos prováveis de dengue. Detran define data para começar a fiscalizar veículos em Minas. Confira as principais dúvidas. Senado aprova pente fino em benefícios pagos pelo INSS. Setenta e três por cento dos brasileiros são contra a flexibilização do porte de armas para pessoas comuns. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda. Agora são oito horas e trinta e cinco minutos. E a inauguração do sistema de câmeras de segurança, que estava previsto para acontecer hoje, dia quatro de junho, foi adiado para o mês de agosto. A prefeitura de Piuí terá que fazer um investimento de cerca de vinte e cinco mil reais na compra de materiais para a ligação de energia elétrica para alimentar o sistema de câmeras. Acompanhe a reportagem. O sistema de câmeras de segurança de Piuí, previsto para ser inaugurado no dia quatro de junho, foi adiado. O prefeito Deco de Melo explicou que o motivo se deve à falta de energia para o funcionamento das câmeras, o que não foi previsto no projeto inicial. Quando nós fizemos a licitação, né, a gente não tinha, não estava assim, bem por dentro do que é o projeto, então nós citamos, né, o projeto em si, né, e depois deparamos com várias outras situações, né. Esse aditivo no contrato, que foi para agosto, a licitação, né, com relação aos medidor da CEMIG, uns canos, né, que é um cano galvanizado, que a gente não tinha isso licitado e nem foi previsto na licitação do monitoramento. Então, já publicamos o edital, o edital tem aí um prazo, né, pra, pra, um prazo de, de, de validade. Então, isso aí vai demorar uns trinta dias, mas a instalação, né, por isso que foi adiado. Nada que incorreu com, contra o monitoramento. Realmente foi, foi falta, né, de pensar em algumas peças, algumas situações com relativa à implantação do monitoramento. Na reunião com a mídia, participaram também o capitão Mauri, da Polícia Militar, o presidente da Câmara, Antônio Astésio, e o diretor da empresa Valério e Valério, Carlos Valério. De acordo com Carlos, todos os postes, onde ficarão as câmeras, já foram instalados. E também já foram comprados os equipamentos necessários. Ele justificou a necessidade de energia elétrica para o funcionamento das câmeras. Então, é, ativação da energia, basicamente isso, que os trâmites, as outras fases, praticamente está concluído. Que é a fixação dos postes, mas, como a gente já conhece, a CEMIG, ela é exigente. E exigiu, dentro de umas normas, e essas normas, o material a gente não tinha em Piuí, como foi citado anteriormente, e tem que fazer a licitação e pedir o programamento do prazo exatamente por causa disso. Unicamente por causa disso. Os equipamentos estão todos aí, só aguardando a ativação da energia. O empresário disse que dois postes instalados já foram danificados por vândalos. Colocamos os postes, né, em todos os pontos que estavam previstos. E em alguns pontos, igual o Horta, né, a escola Horta, e lá na Floriano Peixoto, na saída da Floriano Peixoto, eles roubaram a chave, porque tiraram a chave da caixa, né, arrombaram e levaram embora. Não tem valor nenhum, mas levaram a chave. Então, é um transtorno a mais pra gente, é um vandalismo que a gente não esperava. O presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Astésio, lembrou que a implantação do sistema de segurança será paga com dinheiro devolvido da Câmara de Vereadores para a Prefeitura. Para a conclusão da obra, serão necessários a compra de vários materiais para a ligação da energia elétrica. De acordo com o edital, a previsão de gasto com a compra desses materiais é de cerca de vinte e cinco mil reais. Esse valor pode ficar menor, tendo em vista que a licitação é no modelo pregão, ou seja, ganha quem oferece lance com o menor preço. A licitação está agendada para o dia dezoito de junho. Jornal da Onda. Agora são oito horas e trinta e nove minutos e a Santa Casa de Piuí lançou na tarde de ontem uma campanha de arrecadação de doações. Visando contar com o apoio da população de Piuí e região que utiliza os serviços do único hospital de nossa cidade. A instituição de saúde ainda não conseguiu sair do vermelho. A diretora executiva da Santa Casa, Amanda Costa, disse que o hospital tem uma boa estrutura, porém ainda faltam alguns serviços. A diretora explica que houve redução de custos e que novos serviços foram implantados, como a Policlínica, que oferece atendimento com preços acessíveis, além de exames de radiologia, endoscopia e colonoscopia. Bom dia, Roseli. A gente agradece muito a parceria da Onda Oeste aqui com a gente. E a gente gostaria de falar o seguinte, que a gente está fazendo um trabalho de reestruturação na Santa Casa, de organização, de redução de custos. Mas esse trabalho, ele ainda está muito na base. A gente precisa do apoio da população, porque mensalmente a gente fecha com um déficit de aproximadamente 150 mil reais. E a gente tem uma dificuldade de equilibrar essa parte financeira do hospital. Nós já trazemos alguns serviços novos, montamos a Policlínica, melhoramos nossos quartos particulares, reformamos a pediatria. Estamos valorizando também o atendimento ao SUS, mas é uma realidade que todos os hospitais do Brasil têm passado, alguns até piores do que nós. Então a gente considera que a nossa situação, ela é melhor do que muitos hospitais que estão à beira de serem fechados. Mas esse déficit, ele nos dificulta muito a gente trazer novos serviços e melhorar ainda mais o nosso hospital. Por isso a importância da população estar conosco, nos ajudando, nos apoiando. E a gente quer trabalhar com transparência, fazer prestação de contas. E as portas da Santa Casa estão sempre abertas. O segundo tesoureiro, José Ailton Marques, ressaltou que a nova diretoria da Santa Casa está fazendo a parte dela. E precisa muito contar com o auxílio da população. Bom dia, nós estamos conclamando aí toda a população a nos ajudar. A Santa Casa está fazendo o dever de casa dela. Nossa diretoria que assumiu agora há mais ou menos um ano, um ano e meio, estamos trabalhando para melhorar a situação. Fizemos algumas melhorias, já se pode perceber essas melhorias. Mas ainda está muito, muito longe do ideal, muito longe de a gente fazer um atendimento de boa qualidade à população, conforme a população pede e conforme a população merece. Mas já caminhamos muito nesse sentido. A nossa campanha de arrecadação, ela tem três tópicos básicos, três formas. Uma é a doação através do SAI, da conta de água. A pessoa vai entrar em contato com a Santa Casa, fazer o cadastro, autorizar, debitar na conta do SAI ali uma contribuição de cinco, dez, quinze, vinte, trinta reais. O que puder, um pouquinho de cada um é muito para nós. A outra opção é o carnê doação que nós estamos lançando. A pessoa também vai entrar em contato com a Santa Casa, que às vezes quer fazer uma doação expressiva, duzentos reais por mês, trezentos reais por mês. Também é muito bem-vinda. E estamos aqui. Procura a Santa Casa para fazer essa doação via carnê. E a outra opção seria o troco solidário. Nós vamos estar instalando aí nos comércios locais, três cofrinhos, para poder a população doar aquela moedinha que está sobrando. A gente brinca que essa moedinha vai transformar em remédio, vai se transformar em fralda, vai se transformar em medicamento, em alimento. E é muito bem-vindo para nós. E a grande satisfação e a grande alegria, né, que nós abrimos com chave de ouro essa campanha, com duas doações de dentro da casa. Dois médicos nos ajudaram aí, cada um com cinco mil reais. Doutor Wesley Menegate, oftalmologista da casa, atende na Policlínica, de espontânea, né, livre e espontânea, vontade, vamos dizer assim, fez uma doação de cinco mil reais para que nós possamos, assim, dar o pontapé inicial. E o outro médico que é já conhecidíssimo aí na cidade, doutor Rui, ginecologista, né, doutor Rui Xavier, também fez uma doação, assim, de muito expressiva, cinco mil reais, para também dar essa arrancada aí. Agradecemos a ele e esperamos a doação de todo mundo. E o médico oftalmologista, doutor Wesley Menegate, e o médico ginecologista, doutor Rui Xavier, que doaram cada um cinco mil reais para a campanha, doutor Wesley destacou a importância de auxiliar a Santa Casa. É, a gente vivendo aí no dia a dia, a rotina dos hospitais, a gente percebe a importância do hospital filantrópico para a vida das pessoas e para a comunidade. aqui, principalmente, a Santa Casa de Piuí, como o único hospital aí, público, filantrópico, da região, a importância dele é única. Então, nos sensibiliza. Primeiro, como profissional, trabalhando no dia a dia, vendo a realidade, a importância dessa função dos hospitais na vida das pessoas, e segundo, também como usuários do sistema de saúde, porque a gente também utiliza o sistema, os nossos familiares utilizam, todos nós precisamos das Santas Casas. Então, a gente tem que ajudar, isso nos sensibiliza, principalmente nós profissionais, então, por isso que a gente está aí iniciando essa campanha aí, dando esse pontapé inicial. Parabéns, então, aos médicos, né, doutor Wesley e doutor Rui, pela doação aí para a Santa Casa. E as pessoas que quiserem, podem fazer doação avulsa, como alimento, dinheiro, fraldas, materiais de limpeza, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda. Pode entrar em contato pelo telefone, o DDD trinta e sete, e o telefone é o três três sete um noventa e cinco trinta e oito. Agora são oito horas e quarenta e cinco minutos. A Câmara Municipal de Piuí deu posse aos novos servidores que passaram no concurso público. O ato foi realizado na manhã de ontem. Os servidores públicos empoçados são Heron Domingos Campos, no cargo de assistente técnico de tecnologia e informação. Ele é de Piuí, mas morava em Belo Horizonte. Cecília Maia Silva, controlador interno, natural de Roraima, mora no Maranhão. Carlos José da Cunha, assistente administrativo, em primeiro lugar, natural de Piuí, mas morava em Belo Horizonte. Tayroni Darley Duarte, assistente administrativo, em segundo lugar, natural de Pará de Minas. Elias Fernandes Ferreira, agente administrativo, em primeiro lugar, natural de Campo Belo. Juliana Carolina de Oliveira Santos, também agente administrativo, em segundo lugar, natural de Formiga. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito e quarenta e seis. No Jornal da Onda, notícias regionais. O prefeito da cidade de Arcos, de Nilson Teixeira, decidiu sancionar a lei que reduz os subsídios dos integrantes do poder executivo. A redução mencionada é referente ao projeto que foi votado pelos vereadores no dia vinte e sete de maio, em que os subsídios dos vereadores para o próximo mandato passará de seis mil cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos para mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos. O que representa uma redução de oitenta por cento. O salário do prefeito ficou cinquenta por cento menor, passou de vinte e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos, será de doze mil cento e doze reais e vinte centavos. Já o pagamento para o vice-prefeito teve redução de vinte por cento e passa de seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos para cinco mil cento e sessenta e sete reais e doze centavos. O mesmo percentual será aplicado para os secretários municipais. Hoje, um secretário da prefeitura de Arcos ganha sete mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos. E esse valor cairá para seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos. Essa alteração dos salários terá validade a partir de dois mil e vinte e um. O prefeito de Arcos, Denilson Teixeira, disse que a decisão em sancionar a lei que reduz os salários está baseado na atual situação financeira do país. O momento requer sacrifício. A dona de casa já faz seu sacrifício, o trabalhador já faz também seu sacrifício e a prefeitura também tem feito, né? Nós temos uma dívida do estado com a cidade de Arcos em dezoito milhões. Então, já prometeram de pagar em trinta parcelas a partir de julho de dois mil e vinte. Então, se o momento é de crise, se o momento é de sacrifício, nada melhor que nós, homens públicos, darmos a nossa parcela de contribuição nesse sacrifício. Por isso, hoje, nós sancionamos a lei que reduz em cinquenta por cento o salário do prefeito, vinte por cento o salário de secretário e vinte por cento o salário do vice-prefeito. Você, próximo da notícia. Jornal da ONU. Oito horas quarenta e oito minutos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou um novo boletim epidemiológico de monitoramento dos prováveis casos de dengue, chikungunha e zika vírus na região do sul de Minas. E os dados são preocupantes. Em toda a região sul de Minas, já são mais de catorze mil casos prováveis da doença e duas mortes já foram confirmadas por causa da dengue. Passos é a cidade com mais casos prováveis de dengue, com dois mil novecentos e setenta e cinco casos. Três pontas ultrapassou São Sebastião do Paraíso em número de casos. O município agora é a segunda colocada, com mil setecentos e quarenta e três casos da doença notificados. Em Carmo do Rio Claro, são duzentos e dois casos prováveis de dengue, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado. Oito horas e quarenta e nove minutos. Quase cinco milhões de veículos em Minas Gerais não foram regularizados junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN. A partir de agosto, as polícias vão fazer a cobrança do documento para veículos com placas com final de um até cinco e em setembro para veículos com placas entre seis e zero. O delegado titular da Divisão de Registro de Veículos do DETRAN, Rafael Alexandre de Faria, responde as principais dúvidas dos motoristas em entrevista à rádio Itatiaia. Quem já está regularizado e com tudo em dia, deve esperar o documento chegar em casa? O delegado disse que sim. Se a pessoa já está com os débitos quitados, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, e não há nenhuma multa pendente, nenhum impedimento, ele pode ficar tranquilo que vai receber esse documento em casa, pelos correios. É importante que ele mantenha o endereço atualizado no cadastro do DETRAN para que o documento chegue corretamente. Caso o endereço esteja errado, o documento vai retornar para a Unidade de Atendimento Integrado, o AI. E aí, a pessoa vai ter que se dirigir até um posto de atendimento para poder fazer a retirada do documento. Quais são as principais pendências dos veículos não regularizados? O delegado explica que as principais pendências são o débito de taxa de licenciamento, os débitos de seguro obrigatório, IPVA e multas pendentes sobre veículos. A grande maioria dos veículos que não foram licenciados é por causa de débitos, a cargo do próprio proprietário. Se houver alguma multa devida, o veículo fica irregular. O delegado Rafael alerta que se tiver uma multa já exigível, pendente de pagamento, o veículo não pode ser licenciado, conforme determina o Código de Trânsito. A documentação 2019 começa a ser cobrada a partir de 1º de agosto, finais de placa 1 a 5 e 1º de setembro de 6 a 0. Quais sanções para quem rodar com o veículo irregular? Rafael Alexandre informa que todo veículo automotor para transitar em via pública precisa estar devidamente licenciado. Caso a pessoa seja surpreendida circulando após essa data com o veículo sem licenciamento, está sujeita a infração gravíssima. Sete pontos na carteira, medida administrativa de remoção do veículo, além da multa de R$ 293,47. Oito horas e cinquenta e dois minutos. A primeira semana do mês de junho terá queda na temperatura a partir de amanhã, no centro-oeste de Minas. Segundo Rui Brando, Rui Brando dos Reis, meteorologista do Clima Tempo. O motivo dessa queda é uma frente fria que chegou ao estado ontem, segunda-feira três, e pode causar até chuva em algumas cidades no final da tarde ou começo da noite. Ainda de acordo com o meteorologista, as temperaturas mínimas ficam na casa de onze graus e a máxima de vinte e três graus. Já a umidade relativa do ar fica em oitenta por cento pela manhã e quarenta por cento na parte da tarde. Confira agora com Jonathan Tavares a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, quatro de junho, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com nuvens e a temperatura varia entre onze e vinte e dois graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e sete a noventa e um por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que confere a cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um. Dezessete, oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. Oito e cinquenta e quatro. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O Senado Federal aprovou o Pente Fino em benefícios pagos pelo INSS. A reportagem é de Yuri Hudson. O Senado aprovou nesta segunda-feira a medida provisória de combate a fraudes do INSS. O governo conseguiu aprovar o Pente Fino nos benefícios no último dia de vigência da MP. O primeiro desafio dos governistas foi alcançar o quórum de senadores necessários para votar a medida em uma segunda-feira, o que ocorreu antes das dezoito horas. Depois, com um acordo com parte da oposição, exceto o PT, a base de Jair Bolsonaro também conseguiu evitar a apresentação de destaques. O líder da minoria, o petista Humberto Costa, criticou a MP, o acordo e sustentou que o governo não faz um Pente Fino, mas sim uma mini-reforma no INSS. Porque se o governo quisesse fazer uma força-tarefa, ele poderia ter feito sem a necessidade de uma medida provisória. Já o líder do PSL, Major Olímpio, contestou e afirmou que o Pente Fino servirá para garantir o pagamento de benefícios àqueles que têm direito. Não é pra tirar daquele que sagradamente tem que ter assistência, é pra ir ver aquele que é fraldador pra ter o benefício. O líder do Podemos, Álvaro Dias, orientou o voto favorável à MP, mesmo ponderando que ela poderia ser aperfeiçoada em pontos que tratam de trabalhadores rurais, por exemplo. Dias criticou ainda o fato de que o Senado não teve prazo suficiente para debater e mudar a proposta, caso quisesse. Nós queremos contribuir para que os avanços ocorram, obviamente como legisladores e não como carimbadores. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, passou o dia no Senado conversando com aliados. Ele garantiu que a Câmara apresentou aos senadores um bom texto. É um texto aperfeiçoado e que vai cumprir o papel de combater a fraude que existe no sistema previdenciário. O Planalto espera economizar ao longo de dez anos mais de dez bilhões de reais com a revisão de benefícios. A MP estabelece um mutirão e pagamento de bonificação para os servidores do INSS que revisarem benefícios com indícios de irregularidades. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Oito horas e cinquenta e seis minutos, o presidente Jair Bolsonaro deve enviar hoje o projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito para ampliar de cinco para dez anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Além de dobrar dos atuais vinte para quarenta o limite de pontos para a suspensão do documento. O próprio presidente usou as redes sociais ontem para confirmar o envio da proposta ao Congresso Nacional. Oito e cinquenta e sete, Roseli, hoje é dia quatro de junho. É o dia de Santa Clotilde. Que nos proteja. Isso aí. Encerrando por aqui, mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia, Roseli, Edgar, a todos os ouvintes. Até amanhã. Uma abençoada terça-feira para todos nós. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Onda, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é bem melhor.